Fala aí Bagas, a sortida funcionou? Galera, boca maldita, velho Obrigado aí, galera Como é que? Chegando em Goiânia Tal Mondeu, né? Pan Olha o nível da água Era pra estar a Rosinha Até a metade, pelo menos Valeu, galera Aquela força de sempre Todo mundo sempre muito brother Torcendo pra desgraça alheia Obrigado